E aí galera, tudo bem? Espero que sim! Sou a Gisele, empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. Se você está vendo esse vídeo e quiser comprar a Tupperware ou quiser cadastrar com a Tupperware, dá um oizinho aí que se você for da minha região de cadastro. E agora, se você for nível Brasil, ele envio, tá? Tá? Trabalhamos com o melhor envio, enviamos nível Brasil, sua caixinha chega aí linda e maravilhosa com seus produtos escolhidos, né? Enfim, tá? Aqui embaixo, tá? Vocês vão ver que tem meu número, esse número é do meu WhatsApp, se você quiser conversar comigo é só dar um oizinho. E tem também do lado ali, ó, nosso site de vendas, tá? No site tem todo o estoque que vocês veem aqui atrás. Tem muita coisa top, muita coisa legal, muita coisa bacana, nacionais e importados pra vocês, tá? Antes de começar de fato, vou falar duas coisas. Primeiro, olha lá, Instagram, Facebook, né? O YouTube, o TikTok, tá? Tudo mãe caseia agora, tudo feito pra vocês. Se vocês não estão por lá, bora entrar lá. E se não tá no grupo de venda, o número tá aqui embaixo, conforme eu já comentei. Outra coisa, no dia 19 do 11 teremos... História Balão! História Balão vai ser feita aí no dia 19 do 11. Tem tempo aí pra você comprar seu balão. Então, bora lá, bora comprar balão, que vai ter muita coisa bacana. Cada 100 balões vendidos, garrafa térmica PDA. E também, né, teremos aí, se batemos a meta, uma panela com a frigideira nos balões, tá? E além de tudo isso que eu já falei, tem ainda o prêmio do pé frio. Sabe aquela pessoa que fica por último no balão? Pois é, essa pessoa ganha também um prêmio a mais, que eu sempre dou. E é sempre um pacote maravilhoso, que todos desejam, seu pé frio, tá? Então, de fato, aí, né, são esses os recadinhos pra iniciarmos os vídeos. E bora lá, né, gente? Semaninha 39, penúltima semana da vitrine 10. Uma vitrine foi maravilhosa! E aí, eu vou começar mostrando dois itens pra vocês, que eu já até deixei eles juntinho aqui, pra demonstrar. Olha só, a gente tem aqui a frigideira, tá? Ela é antiaderente, o material dela. Aqui, os cabos, tanto da frigideira quanto da panela, são de baquelite, material que não deixa conduzir o calor, tá? Então, você não vai pegar e ter aquele risco de queimar a mão, jamais, tá? As panelas são de aço inox, tem tripla camada, isso aqui, tá? O material antiaderente que a gente tem, gente, ele é um espetáculo. Ele é sucesso, gente. Pelo amor de Deus, não me passem nenhum, né, material abrangivo. Givo, que fala? Abrasivo. Jesus, amado, agora saiu errado, hein? Vocês vão perder o teflon, né? Isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Sabe a buchinha que lava a tampa ou é? É a mesma que você vai lavar essa panela. Nada de bom bril, pelo amor de Deus, tá? Todas as panelas aqui, olha só, dessa linha, né? A gente pode colocar fogão elétrico, a gás, cerâmica, indução. A nossa frigideira, ela é de 24 centímetros de diâmetro, tá? Eu tenho a minha em casa, estamos apaixonados. Fazer um omelete, gente, ficou muito mais fácil ainda, né? E essa aqui é a caçarola de 4 litros. Por dentro a gente tem a marcação de 1 a 3, que marca aí em litragem pra vocês. Vem a tampa. Essa tampa, gente, é uma coisa que a gente vem até pedindo pra tupperware. Pra quem comprou a panela no quiz da frigideira, né? Ou quem quer duas tampas pra tupperware. Tupperware, libera a tampa, né? Pra comprar separado. Igual é feito na Polishop, né? Polishop, eles vendem a panela e vendem a tampa. Então por que não também na tupperware, né? Que aí a tampa dá certinho, tá? Essa aqui é a tampa de 24 centímetros, né? Que é a mesma boca da panela. Panela, diferente da frigideira, ela não tem essa parte antiaderente, tá? Ela é toda brilhosa, gente, por fora. Ela é maravilhosa. Uma dica pra que ela não tenha aquele efeito arco-íris É sempre esquentar com alguma coisa já dentro, tá? Principalmente um óleo, uma manteiga, um azeite, né? Enfim, tá? Então tem aí os dois produtos, né? A gente tem disponível. E esses aqui que vão no balão, hein? Se estourar e bater o limite que a gente vendeu no anterior, né? O recorde. Vai ter panela, né? A cassarola e também a frigideira, tá? Panelinha R$3,99 e temos aqui a frigideira por R$3,49,90, tá? Então tem aí ambas disponíveis pra venda. Se alguém quiser comprar, berra, grita, chama a Gi, tá bom? E vamos continuar aí, né? Que tem muita coisa bacana pra mostrar pra vocês. E eu vou mostrar aqui o kit das Basic Line, tá? Esse kit de Basic Line, ele teve bastante sucesso. Produção, coloca ali no cantinho essas belezinhas pra mim. Eu tenho medo, gente, de fazer arte com esses produtos. Produto que quebra, sabe? Quando tem algum produto que quebra, a Gi fica piradinha quando vai fazer vídeo. Porque eu sou muito, 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 muito desastrada. Então esse aqui é o kit das Basic Line. São cinco tamanhos aí que a Tupperware trouxe. Olha que sucesso. Nós temos 160ml, 500ml, 1.2, 2.5 e 5 litros, tá? São cinco peças, as cinco. Tá com precinho pra vocês. Olha isso, gente. Apenas R$176,70. Cinco peças maravilhosas aí pra vocês por apenas esse valor. E o bacana delas é que uma cabe dentro da outra. Se não estiver utilizando qualquer cantinho lá no armário, vai dar, ó, sucesso pra essas peças. Tá bom? E aí, deixa eu pôr ela aqui do ladinho. Aproveitar que a produção já trouxe aqui o óleo. Gente, nós não tínhamos pego esse óleo aqui, que é o Happy Breeze. Acho que é assim que fala. Esse óleozinho aqui, ele é o do difusor. A gente tinha pego o outro e eu esqueci de pegar esse no pedido. Eu não sei o que eu fiz, sabe? E aí, chegou agora. Ele tem bem um cheiro cítrico. O Fred, nossa, lembra muito de gengibre, né? Porque vai ele gengibre. Então, eu falar a verdade entre um e o outro, eu prefiro o outro. O Fred preferiu esse, que ele gosta mais pra esse tipo de cheiro. E eu gosto mais dos cheiros adocicados, tá? Mas eu achei bem gostoso também, assim. Mas, de preferência, eu gostei do outro. Não estou falando que eu não gostei. Gostei até. Porém, o que eu mais gostei foi o outro. Igual aquele negócio, a gente tem o nosso queridinho. Então, o outro é o mais queridinho meu. Ai, gente do céu. Então, vamos continuar. Tem muita coisa linda pra vocês. Tem aqui uma criativa, gente. Uma Jumbo de 14 litros. Sucesso, azul. Olha isso, gente. Que coisa linda, né? Quem quiser comprar dessa peça aqui, a gente tem disponível aí pra venda pra vocês. Olha que perfeição que é esse produto, né? Que linda, 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 linda. Espero que vocês estejam gostando do nosso vídeo e da câmera, galera. Trocamos de celular. Quem me acompanha no Insta sabe que eu ganhei um celular novo. Então, a gente está com uma resolução diferente no vídeo. Então, eu quero saber aí de vocês o que vocês estão achando. Se vocês estão sentindo diferença ou não. Porque eu nas fotos, né, produção? Nas fotos, a gente ficou pirada. Vocês vão ver que show de bola que vai ser as próximas fotos. Tem aqui o escorredor, tá? Esse escorredor tipo funil é R$25,90, tá? Você pode aí utilizar ele pra escorrer tipo algum molho, né? Às vezes a gente faz algum cozido rapidinho, quer colocar também dá certo. Ele é legal que ele tem aqui o dentinho. Você pode escorar alguma outra peça, né? Então, esse aqui é o funil escorredor, tá? Bem show de bola. Tem ainda, e ele super combina, né? Com a linha aqui ideal. E a concha, né, gente? Que é a da linha ideal, né? Lançamento aí da Tupperware. Cada vitrine tá vindo uma peça nova dessa linha. Feita de material de baquelite também, tá? A concha, gente, R$37,90 apenas. Super valorzinho, promocional aí pra vocês, tá? Acabei não falando, mas o valorzinho daquele óleo essencial tava R$99,90, tá? Esse é o valor aí que a Tupperware tá vendendo. Que de miniatura, gente! Que sucesso, né? A gente tem a boleirinha, fofura de tudo, né? Boleirinha que dá pra usar até de queijeirinha. Tem bastante cliente que comprou pra isso. Temos aqui a jarrinha. Olha que coisa mais fofa. Quatro copinhos, tá? E tudo isso que eu tô mostrando pra vocês, o valor cheio aí R$135,90. Eu achei bem bacana, porque hoje em dia, querendo ou não, a criançada ama Tupperware, né? Tem um monte de criança que ama. A Gigi mesmo, minha priminha, gente, ela é apaixonada pelos produtos da Tupperware. Ela chega aqui, ela fica pirada, querendo ver tudo e mais um pouco. Então eu acho legal, né? Porque, querendo ou não, o dia das crianças tá aí, né? É um presente bem bacana aí pra criançada. E a molecada gosta, né, gente? Nem adianta falar que não, que é a verdade. Instantânea, gente, dos pets. As dos pets, a gente tem dois tamanhos, 3 litros e 5.5. Em relação ao valor R$59,90 e R$79,90. Então, olha só. Eu tenho essa aqui do pet, que eu acho muito fofinha. Olha ela, que linda. Essa aqui é a de 3. Cachorro mais Tupperware, receita para uma vida mais feliz, né? E eu acho que eu e o Fred assinamos embaixo, né? Que a Leinha veio aí pra alegrar a nossa vida, né, gente? Ô, bichinha danada! Olha lá, Tupperware é igual cachorro, faz nossa vida melhor. É ou não é? Quem tem cachorrinha aí, eu tenho certeza que vai concordar comigo, né? E aí, galera? Apareceu na oferta da hora e a Gigi não resistiu. Tinha o snack dos cachorrinhos. Olha que sucesso, que jogo mais top. Então, se você quiser, eu tenho desse snack aqui. Ele tá saindo aí a R$29,90, tá? E aí dá pra você fazer um joguinho. Olha que legal. Dá pra colocar uma ração, um petisco, levar a raçãozinha pra um lado e pro outro, né? Eu tenho uma dessa aqui pra Leia, mas é da Hello Kitty, que eu peguei. E dá sucesso. Sucesso. Na época, não tava vindo do pet, né? Se eu soubesse, né, Tupperware? Aí agora eu já peguei pra ela também. Então, não tem necessidade também agora de pegar mais um, né? Senão também o Fred pega a Gigi. E aí, a gente tem aqui a tigelinha Duo. São duas, tá? Tem a de 800 e tem a de 240 ml. Olha só que legal, tá? Então, são duas que a gente pode estar colocando do jeitinho que tá aqui. Ou também usar separadamente, tá? Essa é de 240, essa daqui é de 800. O legal delas é que elas se encaixam, né? Então, tipo, pra levar uma salada com molho, um cereal com mel ou com danone, né? Você pode estar colocando aqui uma salada de fruta, né? Com molhinho, com creme de leite. Você já pode estar utilizando aí as duas peças, né? Ou uma frutinha, aqui em cima uma castanhinha. Dá pra levar. Então, é bem bacana essa peça aqui. Foi bem vendida, né? A gente teve uma boa saída dela. O pessoal gostou bastante. E o preço, gente, apenas R$ 45,90. Tá muito, muito barato. Tem uma unidade ou outra ainda disponível pra venda. E se você quiser, já dá um oi pra Gigi e não fique sem, tá bom? Deixa eu seguir aqui minha ordem pra não fazer arte, né? Temos a Eco Sereia de 310 ml, tá? Que é maravilhosa, gente. Olha só, tem a tal mãe e tal filha, né? Essa aqui tá R$ 22,90. Vitrine nova tem a Eco de 500 ml, perdão, por R$ 29,90. Então, ó, tal mãe e tal filha com o precinho de arrasar. Tá? Então, aproveita comprar ainda agora, que ainda estou fazendo com o valor promocional de 310, né? A tampa de café, essa daqui a gente já teve que retirar pra entregar pra uma cliente. E tem um kit aqui, gente, de R$ 79,90. Eu já tive que entregar de açúcar, mas era açúcar e de café, as duas por R$ 79,90. Sobrou aqui a de café. Se alguém tiver interesse, é só dar um oi. Né? Café para despertar. Só podia ser? A tampa de café, linha bistrô, nossa xodó, né? Não escondo a minha linha predileta de mantimento. Ai, meu Deus do céu. Aí a gente entra nas ofertas. A gente teve muita oferta bacana nessa semana. Foi o... Eu acho que fazia muito tempo que não tinha uma semana que eu ficava tão feliz com as ofertas da semana. A tampa de café vem pecando nessa parte. Fato, né? Eu acho que tá faltando aí um pouquinho do a mais, né? Nas ofertas pra tá ajudando a gente, né? A completar aí as vendas. E assim, eu vejo no meu grupo, que além de consultora, eu sou líder, né? No meu grupo eu vi que as meninas, assim, sabe? Uup! Nas vendas com tranquilidade. Porque eles ajudaram com as ofertas. A vitrine tava boa, maravilha. Só que também aí colocaram aquelas ofertas que faz com que aquela cliente, sabe? Quer comprar da oferta, pega da oferta mais um produto. Foi isso que aconteceu. E aí as vendas, up! Então, obrigada Ita Power de ajudar a gente nessa semana. Continuem assim, por gentileza. Pack Freezer Line. Pack Freezer Line, ele veio aí também novamente nas ofertas. A R$221,90. Galera, olha que sucesso, né? Que é esse kit aqui. Eu adoro essa cor, né? Essa combinação, essas peças. Eu gosto muito das Freezer Line, sabe por quê? Elas são fáceis pra marzenar enquanto a gente não tá utilizando. O jeitozinho, se você tenta colocar um dentro do outro, você não consegue com tranquilidade, tá? Então, quem tem falta de espaço, é muito bom essas peças. Você consegue colocar uma dentro da outra com muita facilidade, tá? Então, aqui a gente tem a de 450, 1.1... Nossa, deu um branco aqui agora. Isso mesmo. 1.1, 2.5 e 1 litro, tá? Então, são esses quatro tamanhos de produto que nós temos. E todas essas que estão aqui na minha mão, saem pelo R$221,90 que eu passei aí pra vocês. Tá? Então, seis peças. Seis peças, gente, por esse preço. Sucesso, hein? Pra você ver, pro resto da vida, é só tomar cuidado, né? Às vezes eu falo isso e a pessoa fala, nossa, até parece, né? Gente, é só tomar cuidado. Tem peça lá em casa que tem praticamente cinco anos. Eu olho pra peça e parece que eu tirei de saquinho ontem. E eu uso. Então, é cuidado, é zelo. Como tudo a gente tem que ter na vida. Se a gente tem zelo com as nossas coisas, vai durar mais. Se a gente não tem zelo, né? Nem adianta falar... Nem é preciso terminar a frase, né, gente? E aí, o que mais nós temos aqui? Deixa eu seguir aqui o bonde e a ordem, que aí eu não vou fazer a arte. Pack da Minnie, tá? Tem aí um pack disponível da Minnie, que a gente conseguiu pegar aí também. Olha, quem não comprou ainda. 575, 1.3, 2.25. Sucesso esse joguinho aí que a Tupo Air trouxe pra gente. Olha que lindo, né? Na Minnie, 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 quem não gosta da ratinha, né? Eu sou apaixonada pela ratinha. Turbo Chef Preto. Gente, eu acho que o Turbo Chef foi uma das vezes que veio mais, mais barato, tá? Olha só, gente. Apenas R$139,90 nessa coisinha mais maravilhosa do mundo, sabe? Cortar uma cenoura, né? Uma salsinha, uma cebolinha. Gente, ele é tudo de bom. Um tomate pra fazer um risotinho. Eu tenho o costume de colocar tomate, eu gosto, sabe? Tem receitas que falam lá pra não pôr, mas eu gosto. Fazer a base, né, pra começar o risoto com um tomatinho. Então, eu coloco, tipo, um tomate cereja, né? Tomate cereja, o Carmen, né? Italiano, que eu tiver lá em casa. Dou uma picada meia brusca, joga aqui, puxo bem, né? E já coloco ele praticamente um molho, né? Facilita muito. Sempre utilizar com a lâmina de proteção na hora de guardar, tá? Não me jogue fora essa parte, tá? Guarda aí, proteja seu dedinho. Pra utilizar sempre na hora que trava. E pra utilizar aqui, ó, sempre assim, mas sem a lâmina, a proteção aqui, tá, gente? Acabei mostrando aqui pra vocês. Não puxa assim, não puxa assim, sempre assim, ok? R$139,90 a pena, gente. Turbo Chef, tudo de bom, né? Vale a pena. Um produto, assim, fenomenal. Aí eu tenho duas promoções que eles colocaram, das tigelinhas Tropical. Porém, essas a gente não tem, essa é pra venda, só comprei minhas umas de vendidas. Olha só, tem essa azulzinha, tem essa rosinha, tampinha branquinha, né? Elas não estão com a litragem marcada aqui na minha listinha, mas elas devem estar em torno de 200ml, mais ou menos, tá? Olha só. Tigelinha infantil. Quem não comprou ainda dessa, né? Quem sabe numa próxima oportunidade, quando elas vierem. Eu vendi também uma Freezer Line 250, da vermelhinha. Ela tava por R$23,90. Olha que fofinha, gente, essa daqui. Adoro essa peça, eu tenho em casa e adoro. Adoro mesmo. Parece que é uma pecinha que não cabe nada, né? Mas, gente, cabe de tudo mais um pouco. E é 250ml, tá? Peça de geladeira, tá? Não é peça de micro-ondas, nem peça de congelador. Além da Freezer Line, o que a gente tem aqui de muito top, 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 top? Tadam! A buleira! Gente, essa Big Cake aqui, flamingo, rosinha, maravilhosa. Veio a R$129,90. Caso alguém tenha interesse, eu comprei bastante unidade, porque eu sei que essa peça é sucesso. Quando ela veio, não deu pra quem quis, sabe? Tinha um monte de cliente querendo, né? Ela veio aí de incentivo semanal. A gente não conseguiu atender todas as clientes, por conta da beleza da peça, né? Fora utilidade, né, gente? Então, a gente conseguiu comprar várias nessa semana aí pra vocês. E aí, quem quiser comprar dela, já me chama, já me berra, já me grita e bora aí fazer o seu pedido, tá? Além dela, nós temos também um pack de jeitosinho, gente. Esse pack aqui, a Tapoer, praticamente deu, né? Não tem nem muito o que falar, gente. Olha isso! Cinco! Olha lá, conta comigo pra não perder a conta, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco jeitosinho, né? Um jeitoso, dois mini, dois jeitosinho. Então, cinco peças aí pra vocês por apenas R$99,90. É, a Tapoer pirou mesmo, hein? R$99,90, tudo isso só podia ser Tapoer. Produto que vai no congelador vai ajudar a sua vida. Você vai deixar tudo organizado. Faz igual a G. Compra aquelas etiquetinhas tipo Pimaco, sabe? Escreve, cola, leva no congelador. Tirou do congelador, você já tira, que a etiqueta solta, não danifica a peça. Se você tirar do congelador, deixar ela descongelar e tal, a hora que você for tirar, a colinha vai estar meia grudada, tá? Às vezes a gente esquece, mas sabe o que eu e o Fred faz? Volta a peça no congelador, que aí a peça congela de novo e tira com facilidade a etiqueta. Ó, sucesso, tá? Então tem aí o mini jeitosinho, o jeitoso e jeitosinho, tá? Mini, né? O jeitosinho e o jeitoso. O cinco por apenas R$99,90. Pressão aí pra vocês. Tem também aqui, olha só, o espremedor de cítricos vermelho, tá? De cítricos. Esse espremedor, gente, tá apenas R$79,90. Ele nunca veio pra venda na vitrine, ele veio apenas na indicação há um tempo atrás, tá? Então, ó, 100ml, 200ml, 300ml, litragem aqui da jarrinha. A jarrinha embaixo tem essa borrachinha, que é pra hora que a gente estiver utilizando, pra não ficar deslizando, tá? A gente tem aqui essa parte que a gente prensa, tá? E, né, de certa forma espreme. A gente pode utilizar desse lado ou pode utilizar deste lado aqui o espremedor, tá? Então, tem duas formas aí de utilização. E eu acho ele muito fofinho, eu acho muito prático. Às vezes quer fazer pouca coisa, você já pega ele rapidinho e já utiliza, tá? Esse aqui eu tenho em casa no roxo e a Tupower trouxe agora esse no vermelho, tá? Tá na oferta, né, e foi sucesso de vendas aí. Tem a Crystal Wave de 600ml por apenas R$32,90. Pra levar a sua marmitinha, pra organizar a sua vida. Já pensou? Quem leva a marmita aí pro serviço, compra 5, monta a marmita, né, no final de semana, já deixa tudo prontinho na geladeira, lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí você vai levando no decorrer da semana, né? Vai ganhar tempo, vai ser praticidade pra você. Chegou no serviço, levanta aqui, ó, põe pra esquentar no micro-ondas, fecha, tira a tampinha aí, bota pra dentro, né? Aqui embaixo a gente tem esse espininho, que é pra não ficar retinho no vidrinho, etc e tal. Então a gente coloca e tem essa circulação do calor e esquenta por completo a sua comida, tá? Então o Crystal Wave é um produto preparado pra esquentar no micro-ondas, que eu tenho certeza aí que vai ser sucesso! Além da nossa Crystal Wave, tem um copinho do Safari, gente. O copinho tava na oferta, consegui pegar dois, ele tava dando esgotado, tá? Então esse copinho com bico do Safari tem duas unidades, a R$27,90. Do Safari eu tenho alguns itens ali, olha, eu tenho um copinho com bico e tem também o pratinho. Então dá pra fazer um joguinho bem legal, tá? O legal dele é que a gente vem com duas tampas. Tem essa tampa que você pode, tipo, transportar a bebida e essa aqui que você pode dar pra criança, né? E aqui ele tem um sistema corta-gota, que o formato do bico faz com que a hora que o pingo vá sair, o tamanho da gota não passa, tá? A não ser que faz isso, né, gente? Aí tem a força, a pressão, e lá, 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 ou entra a parte da física, aí não dá bom. Mas se só tombar, de boa, tá? Então tem aí o copinho do Safari. E além do copinho do Safari, a gente tem um kit de arroz e feijão da P&B, que tava saindo apenas R$89,90, galera. Super preço pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, acabei deixando ele desse lado aqui ainda. Olha isso, gente. As duas peças, elas são de 2.4 litros, tá? 2 quilos aí, né? Então arrozinho, feijãozinho, pra facilitar a vida de vocês. Quem gosta aí da linha P&B, esse kit tá muito top. Quem tá começando aí a linha da P&B, às vezes, né, um casal que não consome tanto arroz, gosta de comprar pacotinho menor, esse aqui é o caminho. Ganha espaço, né? Facilita na hora do pegar, que acaba sendo mais leve. Ou a pessoa já tem a de 5, quer a de 2, porque compra arroz integral. Ou é igual lá em casa, a gente compra arroz de risoto também, né? Então é uma opção bem bacana aí pra vocês. Inclusive a minha de arroz de 2 quilos da Bistrô, eu tenho uma etiqueta, que eu coloquei com a marcação de arroz para risoto. Porque a gente faz, faz que direto um risotinho lá em casa. Gosto demais. Mas ainda mais depois que eu aprendi a fazer o risoto na panela de pressão, né, facilitou mais ainda a minha vida. Ai, gente. Tem também um packzinho, aqui só tem um na mesa, mas eu vou ter mais um pack só, dois copos Premier e os dois copos saindo aí por R$67,80. Então, caso alguém aí tenha interesse, dois copos, tá? Esse mais um por R$67,80, tenho apenas um, tá? Temos também mais duas ofertas que a Tapar trouxe pra gente. Eu não sei porquê, mas eu não tô achando o valor da jarra aqui, produção. Achei, tá aqui em cima. Essa jarrinha roxa, tá? A jarrinha roxa, gente, ela tá saindo por R$54,90. Olha que graça que tá essa jarrinha, tá? Se eu não me falho a memória, eu só tenho mais duas dela. Olha que linda, gente, adorei o tom que eles fizeram. A Tapar podia colocar a Quartzo, né, gente? Lembra que linda que ela é? Quem já viu, né? Mas, enfim, tenho essa, tem duas, tá? Se quiser, só dá um oi. Além dessa jarra, a gente tem também um pack que eles colocaram, gente. Essa garrafa de dois litros roxa, essa Eco Jeans de um litro e essa Eco aqui de 310ml na perolada, né? Tipo, na metalizada, maravilhosa. Então, olha só. 310ml, um litro, dois litros, três peças. Estava por R$99,90. Não tenho mais disponível pra venda. Os packs que a Gi pegou, a Gi já vendeu, tá? Mas, né, quem sabe não vem numa próxima oportunidade. Se quiser também comprar avulsa, eu tenho desses produtos, de outros pedidos, né? Não desse promocional em si, tá? Tem aí de incentivo o saleirinho, tá? O saleirinho amarelinho, olha, levanta, travou, usou. Vem aqui, fechou, travou. Sucesso, não é? Então, tem aqui o saleirinho top. Tem duas, Zenline. Gente, olha a Zenline que graça, tá? Ela é de 1.75 litros. A tampinha rosinha. E essa base dela, eles fizeram mais salmão, tá? Eu gostei bastante. Eu até comentei com o Fred. Eles podiam ter feito tudo no rosinha, né? Você sabe por que eles inventaram de colocar o salmão aqui junto? Eu, particularmente, acho que eles podiam ter deixado as duas partes rosa. Olha lá, gente. Que coisa mais linda que é esse produto aqui. Sucesso, né? Uma graça. Dessa, a gente tem disponível também pra venda, se alguém se interessar. E pra fechar aqui, não menos importante, temos também a saladeira nessa cor azul maravilhosa. Azul royal, né? Eu acho que eu posso falar. Ela é de 6.5. O bacana da saladeira é que ela é mais baixa, né? Ela é larga-boca, ideal pra fazer uma saladona pra família. E ela é baixa, né? Então fica fácil pra gente tá se servindo, etc e tal. Tá bom? Então foram esses os produtos, né? Mostramos os produtos das ofertas, né? Da semana, da vitrine, dos incentivos. Comenta aí com vocês o História Balão, das nossas mídias, né? Pra vocês curtirem, pra seguirem, ativarem sininho, etc e tal. E é isso, gente. Espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Se você aí que tá assistindo, se você gostou, se você curtiu, não deixa aí de se inscrever se não for inscrito. De ativar o sininho pra receber notificação, de deixar um comentário, tá bom? Um beijo da Gi, até o próximo vídeo e tchau, tchau, galerinha. Fui!